Eu decidi que eu queria fazer educação física na faculdade. Já com a cidade? Como 12 anos? Não, eu já tinha uns 15, assim. Eu queria fazer educação física, tava chegando no ensino médio. Eu tinha que escolher, era a época de você estudar as específicas, né? Porque vestibular era por faculdade, não era Enem. Então eu tinha que escolher, e aí eu fazia as minhas específicas. E aí eu queria educação física. Meus pais sempre me alertaram que é uma profissão, assim, que, tipo... Não vai te dar muito dinheiro. Mas que só alertavam se é o que você ama, se estuda, seja boa nisso, faça o que você ama sempre. E hoje, é um fato curioso, né? Porque se você chegar numa escola e perguntar pras crianças o que elas querem ser quando crescer, quase nenhuma vai dizer que quer ser professora, sabe? Tipo, tá entrando extinção essa profissão. Então, depende de muito amor. Você tem que querer muito ser professor. É uma vocação mesmo, né? Isso. E eu escolhi, eu gostava muito, né? E eu entrei pra faculdade, passei pra UF, né? Pra Federal Fluminense, lá em Iterói. Fiz licenciatura, que é voltado pra escola. E ali, eu tive uma... Ah, tá. Você faz educação física e licenciatura? Não, não. Sou formada em licenciatura. Ah, também. É, eu fui primeiro formada em licenciatura. Fiquei na UF. Entendi. E aí, agora eu faço bacharel, que é como se fosse uma especialização, né? Pra você poder trabalhar em qualquer âmbito, além da escola, né? E é uma divisão da educação física que eles fazem. E aí, a licenciatura me deu uma base de educação, né? Uma base de didática. Sim, maravilhosa. De pedagogia, de você entender… Que te habilita pra trabalhar em escola, com crianças. Isso. E te dá uma linha de… Qual linha pedagógica que você segue, né? Tipo, um psicólogo, um filósofo, tem uma linha de pensamento. Tem uma teoria também, né? Isso. E ali, abriu meus olhos, né? Tipo, eu não preciso fazer o básico, né? Eu posso fazer diferente. As coisas podem ser diferentes, né? E ali, eu descobri o meu dom de ensinar. E desde o primeiro período da faculdade, curiosamente… Porque eu fazia faculdade de licenciatura. Curiosamente, desde o primeiro período da faculdade, eu já trabalhava em academia. Curiosamente, né? Porque as academias queriam eu. Me queriam como professora. Mas eu não era habilitada pra isso. Mas eu era… Eu enchia as aulas coletivas, assim. Jump, alongamento, spinning, localizada. Ficava fila, assim. Tipo, todas as academias. Então, eles me queriam. Então, eles… É, tudo bem. Ela vai trabalhar com a gente. Então, eles me pagavam como professora. Então, desde o primeiro período. Mas você gostava de dar aula na academia também? Eu gostava de dar aula. Eu amava. E turma. Nunca gostei de, tipo, uma musculação, um personal trainer. Não. Gostava de turma. Coletiva. Enchia. Então, a academia me queria. Era bom pra eles. Mas é uma escravidão, do mesmo jeito, né? No máximo, você vai ganhar 20 reais a hora. É isso. Entendeu? No máximo. No máximo. Dizendo assim, aula coletiva. Então, a educação física, ela é um âmbito que você, ou você gosta muito e se escraviza dentro das academias, ou você cria o seu próprio negócio. E até certo momento, eu tava inserida dentro da faculdade com o intuito de entrar pra escola. Mas é muito complicado entrar pra escola quando você não tem uma indicação numa escola particular, ou você faz um concurso público, realmente. E aí, eu tava trabalhando muito em academia, até o momento que eu engravidei. Aí, eu engravidei em 2018. Em 2018, eu tava quase… Você já tinha se formado? Não, não. Faltava monografia, né? E aí, eu queria fazer a monografia sobre a Altinha. Queria muito falar sobre esse tema, mas não existe nenhum trabalho, nenhum artigo, nada. Nenhuma pesquisa, ninguém nunca escreveu. Aliás, escrevam sobre a Altinha. Ué, você pode escrever? É, não. Falem sobre a Altinha, né? Estudem sobre a Altinha, não só joguem, sabe? Porque a gente vive numa bolha, a galera que joga, né? Acha que o mundo inteiro sabe o que que é. E a galera não sabe o que que é a Altinha. E aí, eu falei, não, eu quero falar sobre a Altinha. E minha orientadora, aliás, Neise Muniz, minha orientadora, que a gente escolhe, né? As pessoas que vão orientar a gente. Ela não desistiu de mim em nenhum segundo. E eu tava com um barrigão. Eu tava com um barrigão, assim. A faculdade tinha entrado novamente em greve, né? Porque a gente passou por algumas greves, 2014, 2016. Algumas greves grandes, federais. E ficou parada por muito tempo. E aí, ela falava pra mim, não desiste, não desiste. Aí, quando voltou, ela falou pra mim, olha. Ou você termina o seu TCC agora. Ou você, depois que tiver seu filho, você realmente vai ficar mais difícil pra você terminar. Sim, agora é a hora. Aí, ela marcou, tipo, a data, né? Pra apresentação, pra banca. Ela marcou pro dia 18 de outubro. E, tipo, meu filho tava prestes pra final de outubro. Falei, cara, sério isso? Ela é isso, vambora. Aí, eu falei, bom. E eu trabalhando, porque eu trabalhava em academia a full. Sim. Mesmo gravidona. Naquele ritmo. Naquele ritmo, trabalhando. Aí, fazendo também participação. E foi sobre a Altinha. Participação em documentário também sobre a Altinha. Eu gravidona e tal, enfim. E aí, eu tava escrevendo sobre a Altinha. Na verdade, meu TCC, ele é sobre a inserção da Altinha. Como conteúdo nas aulas de educação física da escola. Como ferramenta na formação crítica, que é a minha linha pedagógica. Eu sigo uma linha crítica emancipatória. Vou explicar um pouquinho depois. Aí, é... Então, é basicamente, tipo, você inserir a educação, a Altinha, na escola. No intuito de você, realmente, mudar um pouco o pensamento do que é o esporte, né? O esporte, ele pode ser muito mais do que competição, do que adversário. Porque a Altinha não tem o adversário, né? É. Então, e aí, eu descobri que esse jogo que vem sendo esportivizado, né? Que é a Altinha. Ele tem uma potencialidade, várias potencialidades, que realmente podem empoderar a pessoa, né? E se a gente for tratar a Altinha como um conhecimento, a gente pode ver que tem várias dimensões esse conhecimento, né? Uma dimensão, que é a procedimental, que é você saber jogar. Esse é um conhecimento. Isso, vários sabem. Muita gente sabe jogar. E outra dimensão é saber sobre história, como funciona o jogo mesmo, né? Como funciona um jogo com dinâmica, como funciona um campeonato de Altinha, como funciona cada fundamento, como funcionam as tricks na Altinha, que são as manobras, né? Tudo isso é saber sobre... Senta direito, garota.